Um, dois, três, gravando. Vamos lá para a nossa aula super especial hoje de leitura dramática do Alto de São Lourenço, do padre José de Anchieta, participações especialíssimas da turma e da professora Camila Barcelos, do professor José M. Medeiros, que ficou devendo uma surpresa para vocês, que já estava guardada essa de hoje. E antes de começarmos a nossa leitura, eu vou fazer apenas uma, vou tentar ser bem rápido, em uma breve apresentação para a gente se situar no contexto histórico desse texto, que é um texto tão complexo, se a gente for pensar as suas questões políticas que estão envolvidas, históricas, etc. Nós temos aí o grande tema da catequização, que está lá no coração da colonização brasileira, a questão da catequização do indígena, e nós temos aí, portanto, um texto de formação. Vocês já viram na aula do professor Alencar, que eu passei para vocês, essa divisão que existe entre a literatura de informação e a literatura de formação, no contexto do quinhentismo brasileiro. Informação, aqueles textos dos cronistas descrevendo a terra, o grande exemplo, a carta de Peru Vaz, e a literatura de formação. Nós temos aqui o grande nome do padre José de Anchieta, que hoje, inclusive, é um santo, o santo Anchieta, canonizado pelo Papa Francisco, recentemente, não por acaso, canonizado pelo primeiro Papa Sul-Americano. Um dos processos mais longos de canonização da história, quase 400 anos para ser canonizado o santo Anchieta. E isso tem a ver, sim, com as controvérsias históricas, que rondam não apenas o seu nome, mas rondam toda a atividade jesuítica e de catequização desse povo indígena. Que essa questão, será que foi uma violência cultural, ou será que é um processo aceitável, esse europeu que chega numa terra alheia e quer mudar os costumes desse povo, mudar a crença, etc. Então, o Alto de São Lourenço está situado exatamente nesse drama, e compõe, inclusive, o gênero dramático. Nós vimos aí nas últimas aulas o gênero lírico e o gênero épico com Camões. E agora a gente chega no gênero dramático com o padre José de Anchieta e o Alto de São Lourenço. É esse texto, e que é feito para vozes, é sempre estar lá estruturado em diálogos, para que ele aconteça representado. Se nós temos na poesia lírica a palavra cantada, e na poesia épica a palavra narrada, no gênero dramático nós vamos ter aí a palavra representada, como Aristóteles deixou bem definido. E é isso que nós vamos fazer hoje, porque a melhor forma de ler o texto dramático é em conjunto, para que pessoas diferentes representem essas vozes diferentes. O que são pessoas? Personas, por onde sai a voz. Então, persona, pessoas. E esse alto foi representado pela primeira vez em 1587, diante do povo Temininó, uma tribo, já não se usa muito, já sequer proibir essa palavra tribo, melhor falar povo, melhor falar comunidade, porque tribo reduziria, seria uma forma de reducionismo. Então, diante da comunidade, do povo Temininó, que é um povo do Espírito Santo, que foi para a capitania de São Vicente guerrear na Confederação dos Tamoios. E aí essa questão da Confederação dos Tamoios é central na vida de Anchieta, é superimportante em toda a sua obra, em toda a sua existência. Aqui nós temos, inclusive, a célebre imagem dele na praia, enquanto estava preso junto aos Tupinambás, como refém de guerra, escrevendo o poema A Virgem Maria. Essa lenda de que ele teria escrito todo esse poema nas areias das praias brasileiras, ali das praias de Ubatuba. Hoje se chama Ubatuba, na época se chamava Hiperuí, Hiperuíque. Então, sempre tem várias imagens representando o Anchieta, escrevendo esse poema nas areias. Aí você fica pensando, nossa, mas como foi que ficou salvo esse poema? Então, já que ele escreveu na areia, o mar apagou. E aí a gente poderia passar muito tempo falando sobre a questão da memória, Josemi, a memória naquele tempo era outra. A formação dessas figuras, a formação humanista deles, predispunha uma memória absurda. Porque, imagina, esses senhores vinham da Europa, eles não traziam livros. Inclusive a imprensa tinha acabado de ser descoberta há 100 anos, há pouco mais de 100 anos, então ninguém saia levando as bibliotecas, muito menos enciclopédias enciclopédias que não tinham nem sido inventadas. Então, todo o conhecimento tinha que estar na memória. E ele escrevia esse poema na areia do mar, na areia da praia de Ubatuba, mas era uma forma de memorizar todo esse texto, que depois ele transcrevia para o papel. e aí acabava entregando para os seus superiores e ia ser publicado lá em Portugal. Então, essa questão da memória, a gente poderia refletir bastante sobre isso, sobre o problema, inclusive, que nós temos de memória hoje por causa da síndrome do Google. Né, professora Camila? Hoje ninguém acha que precisa lembrar mais de nada, porque está tudo na internet. A gente, e o nosso cérebro... Mas é, é uma discussão super legal mesmo, de se pensar, né, de pensar a... Porque a escrita é considerada uma tecnologia, e aí já na escrita, a gente tem toda uma diferença, né, da relação de ensino-aprendizagem, e aí, que tem a ver com a memória, e aí a internet, que é uma outra tecnologia, é uma outra revolução, né, na nossa forma de aprender, e do que é importante gravar, o que é desimportante gravar, vai mudando mesmo. A nossa geração, pelo menos a minha geração, eu ainda preciso de livro, né? Agora, sei lá, nem isso. Enfim. E as memórias vão mudando, né? Não, a relação com a memória, né, muda completamente. Ganhando algumas coisas e perdendo outras, né? Interessante ter essa clareza. Já tem gente elogiando aí, que a aula se torna legal com vários professores, a gente... É muito legal mesmo essa junção, né, Thailani? Eu sempre tento... A gente faz umas coisas interdisciplinares. Então, mas vamos em frente aqui com essa perspectiva teórica. Josemi, Camila e vocês, claro, sempre podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, só para a gente ter uma noção aqui geográfica, falando em interdisciplinaridade, como para a gente entender aqui essa confederação dos tamoios, né? Onde que a gente está situado. A confederação dos tamoios foi uma guerra ao mesmo tempo entre indígenas, mas entre colonizadores, né? Os portugueses contra os franceses. E aí os tupiniquins ficavam do lado dos portugueses e os tamoios e os tupinambás ao lado dos franceses. E, é claro, a própria designação de tamoio já seria referente a povos, a vários povos, né? Tamoio, em Tupi, referente a antepassados, a avós, né? Então, já seria... Isso quer dizer que eles seriam tribos mais antigas, né? Nessa... Nessa costa. E olha o temiminó, temiminó aqui, né? Bem pequenininho o espaço deles. Então, ali você vê a clássica estratégia europeia, né? Infelizmente, de utilizar das rivalidades culturais em benefício próprio, né? Eles fizeram isso na colonização na África, jogando as tribos, as comunidades, umas contra as outras, para criar guerras civis que só privilegiam aos seus interesses, né? E isso o Brasil viveu. A Confederação dos Tamoios é um grande exemplo disso, né? Os franceses percebiam que existia uma rixa ali entre os Tupinambás e os Tupiniquins, então eles puxam os Tupinambás para lutar por eles e os Tupiniquins pelo lado dos portugueses. E aí tem toda uma história, né? Do João... Do Brás Cubas, que era o governador da época, que escravizou um líder Tupinambá e essa escravização que levou, inclusive, à morte desse líder Tupinambá pelas péssimas condições de vida que era dada a esses índios escravizados, essa morte do líder Tupinambá leva à revolta da nação Tupinambá e aí que começa a guerra. Então, os franceses já chegam depois e apenas se aproveitam da história, dando armamentos para os Tupinambás lutarem contra os portugueses. Percebam aí, né? Exatamente a mesma tática que a gente vai ver na Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos e até hoje aí no Afeganistão, né? Dão armas para os radicais e depois largam eles lá, a guerra civil acontecendo bem longe deles. É isso que eles sempre fazem, né? Então, por que essa questão da Confederação dos Tupinambás é importante para a gente entender o alto de São Lourenço? Porque os próprios nomes dos demônios que José de Anchieta coloca os demônios indígenas são nomes de líderes da nação inimiga, dos Tupinambás. Então, ele representa uma peça para os índios que faziam parte, que eram aliados dos portugueses e colocam esses demônios indígenas como sendo da nação inimiga, o Aimberê, o Guaixará. Então, ao mesmo tempo que ele mostra, esses demônios são demônios indígenas, então, a cultura de vocês é demoníaca, é isso que a gente pode interpretar a partir do texto, né? Cheia de pecados, e aí a peça vai falar desses pecados, mas ele joga o nome dos demônios para a nação inimiga, para eles se espelharem nessa nação inimiga e verem, ó, nós fazemos essa mesma coisa que os inimigos fazem, então, a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar, a gente tem que se adaptar ao rito cristão, né? E aí vem uma longa discussão que a antropologia vai levar entre isso, né? Será que os índios perderam a guerra ideológica, cultural, religiosa, ou eles se adaptaram? E aí, aquele texto do Daniel Munduruku, que eu passei para vocês, 500 anos de quê, né? É muito interessante para a gente pensar isso, porque a gente fica nessa dicotomia ocidental de vitoriosos e derrotados, porque um assumiu a cultura do outro, então perdeu a guerra, quando, na verdade, a perspectiva do indígena, do ameríndio, talvez seja completamente diferente. Para eles, aceitar determinados aspectos de uma cultura do outro não é uma derrota cultural, eles vão se adaptando a esse lugar, se adaptando a esses novos conceitos, a essa nova cultura, e juntando essa cultura do outro à sua própria, porque, e aí está aqui essa questão, né? A cultura, essa coisa da identidade, de que a gente tem que ser sempre igual a nós mesmos, nós temos uma essência imutável, é da filosofia ocidental, não é da ameríndia. A filosofia ameríndia é uma cultura da troca, uma cultura da abertura ao outro. E isso muda completamente a nossa relação com o texto, né? Deixa até da gente ter um preconceito tão grande para perceber que os índios, na verdade, os indígenas, na verdade, eles incorporaram essa cultura como eles quiseram, até certo ponto. É claro que houve muita violência, etc. Alguém quer falar? Eu ia pontuar justamente isso, sim, que a gente tem que pensar nessa troca de perspectiva, da perspectiva ameríndia, mas ao mesmo tempo pensar que, na verdade, houve um genocídio, né? Linguístico, um genocídio de vidas mesmo, então, que não foi uma coisa igualitária, né? Essa troca, ela não aconteceu de forma, assim, igual, né? Então, houve uma troca, e a gente tem tanto da cultura indígena na gente até hoje, mas é preciso também ver, não romantizar tanto essa relação. Sim, sim. É, tem até uma crítica em relação exatamente a essa antropologia do Eduardo Viveiro de Castro, que diz exatamente isso, né? Você romantiza demais a história, né? É exatamente isso que você está... Você já ia falar do Eduardo Viveiro de Castro. É, exatamente, eles fazem essa crítica mesmo, que você está completamente correta. A gente tem que ter consciência do genocídio que aconteceu aqui, linguístico, biológico, cultural, né? Em diversos aspectos, e por isso que é tão dramático, é tão complicado mexer com um texto desses, né? A gente vai representando, sabendo que é teatro, mas sabendo que há todo um contexto extremamente doloroso ali dentro, né? Eu queria fazer só uma provocação, Daniel, assim, provocado por você e por Camila e pelo grupo, né? Só para a gente ir ilustrando iconograficamente esse dilema, eu vou colocar aqui na tela uma gravura do Theodore Debris, que é um belga, muito com as... cujas gravuras são extremamente conhecidas, um cara que nunca veio à América, mas a partir do ideário ocidental europeu de como era aqui, olha os desenhos que o cara fazia, né? Fala aí, Josemir. Não, é só para provocar o grupo, né? Porque a galera do... está estudando, com certeza estudou, está estudando o conceito de cultura, né? E na cultura a gente discute, né? Que a cultura é uma teia de significados que caracteriza um povo, que expressa as maneiras de ser, pensar e agir de um povo. Mas essa cultura, ela se encontra com outras culturas, né? E as pessoas, às vezes, impõem suas culturas a outros povos e esse processo de imposição cultural, ele é um processo de dominação. Há um encontro entre as culturas, uma reorganização dessas culturas, mas há dominação, né? Não deixa de existir dominação, principalmente nesse, né? Nessa... Nessa... Nesse tema que a gente está discutindo hoje aqui. Então, nós temos aqui a arte como dominação, né? A evangelização, a catequese como dominação. Aí você vai dizer, mas professor, né? A gente está analisando isso criticando, a gente está analisando isso compreendendo, né? Porque lá na frente, Daniel, professor de literatura, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos históricos, a arte também passa a ser instrumento de resistência. Né, Daniel? E aí você tem uma arte de dominação, uma arte de resistência, e isso aí vai construindo a história do nosso povo brasileiro. Só isso que eu queria provocar o povo. Eu quero, então, agora provocar a sua provocação. Porque quando a gente fala em dominação, a gente tem uma ideia de que existe uma coisa homogênea, né? Do dominado e do dominador, e não tiver, como se não tivesse nenhuma relação de troca e nem de resistência nesse momento. Como se o dominador dominasse tudo e o dominado tivesse zero voz. Mas em todos os processos históricos, não diferente, imagino, né? do período da colonização, essa dominação e esse domínio, né? E outros dominados, eles têm, são intercalados com essa relação de troca, de resistência, acontece tudo muito junto. Ainda que os processos não sejam igualitários. Como eu falei, né? As trocas não são igualitárias. A gente não está ali dando e recebendo na mesma medida. só que elas também não podem ser consideradas assim tão simples, né? Porque estava tudo muito misturado acontecendo ali. E é isso que o Daniel falou, olha, na perspectiva ameríndia, aceitar a cultura do outro também pode ser visto como uma resistência. A gente não tem como olhar todos os processos históricos com o nosso olhar e com a nossa perspectiva social e histórica atual. A gente tem que pensar o que era resistência para eles, até que ponto eles conseguiam resistir. Porque anular qualquer possibilidade de resistência como se ela não houvesse também é sempre mítica, né? Aí por isso que é a provocação da provocação. Não, e sobre essa... Eu tenho um relato de um indígena, o Getúlio Trememberg, um grande amigo, que eu acho sensacional para a gente perceber isso na prática e como isso ressoa até hoje, né? Em tribos, em comunidades, em povos que estão aí resistindo até hoje, né? Os Trememberg estão ali no litoral de Almufala e era uma comunidade gigantesca, né? Que vinha lá do Pará, da costa do Pará até a costa do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, né? Ceará e Rio Grande do Norte. E em Almufala existe uma igreja linda e antiquíssima, né? Que é de 1700 e pouco. Olha essa história, né? Que ele falou que essa relação deles com essa igreja é de resistência e não de catequização. É porque, inclusive, essa igreja ficou soterrada há 45 anos e foi a tribo, a comunidade, o povo Trememberg que desenterrou essa igreja à mão, né? Com as suas mãos, tirou a areia dela. Olha que história louca, né? Pra gente pensar essa relação, né? Ele me disse, ó, muita gente acha que essa nossa relação com a igreja é só de catequização, mas, na verdade, é de resistência. Inclusive, o local onde eles vivem hoje é bem próximo ali da igreja em almofala, né? Então, pra gente pensar exatamente como que eles se apropriam dessa religiosidade, né? E hoje eles sofrem um outro tipo de catequização, pra gente não ficar só romantizando também, que é os missionários evangélicos, né? Ele fala que o grande problema agora é os missionários evangélicos protestantes e aí a luta agora dentro da própria comunidade entre católicos e evangélicos. O que não deixa de ser uma coisa que a gente está vivendo também fora, né? Da... Como dizia um certo movimento político, índio é nós, né? No Brasil só não é indígena quem não quer ser, né? Só não se declara indígena quem não quer, porque todos nós temos no sangue essa cultura, né? Então, gente, é sensacional e as contribuições dos colegas e eu poderia me alongar aqui falando um pouco mais sobre esse poema épico, né? Que descobriram no século XX que a autoria é de Anchieta, um poema épico ao Mendes Sá, o terceiro governador do Brasil, um poema épico aí elogiando os feitos de Mendes Sá por ter vencido os indígenas. Então, é uma epopeia extremamente bélica, sanguinolenda, né? Que ele escreve, o primeiro texto que ele escreve, literário, né? O primeiro livro que o Anchieta escreve quando chega no Brasil ainda noviço, muito jovem, porque ele viveu essa guerra viu, né? E ele escreve, viu de perto, ele escreve em latim virgiliano, né? Nos moldes da Eneida. Então, vejam que figura, né? Que figura louca e controversa o Anchieta, porque aqui ele se, nesse livro, ele usa das piores palavras que o latim podia ter para se referir aos indígenas, né? Selvagens, sanguinolentos, bárbaros, etc, etc, etc. Então, ele mesmo, a gente percebe que nesse momento era muito mais um português espantado com aquilo tudo e depois ele próprio vai se miscuindo nessa cultura, tanto é que ele vai ser o primeiro escritor de uma gramática da língua tupi, né? E para a gente fechar aí para o texto, o próprio Alto de São Lourenço a gente vai ler é uma tradução adaptada, porque ele é, em sua grande maioria, entupi, né? Entupi as falas dos demônios e dos anjos e durante todo esse, e dos santos, durante todo esse segundo ato é entupi, né? Ela começa em espanhol, depois vai para tupi, aí tem trechos em português, então é uma loucura linguística já lá dentro da própria, do próprio texto, tá? Então vamos a ele? Vamos a ele? Nós temos aí a Camila vai representar o Guaixará, o Josemi vai representar o Aimberê e vamos, vamos fazer a chamada do elenco aqui também, que eu deixei bem salvo aqui, a Saravai, a Daniela e Silva, tá aí com a gente? Sim, é a hora de vocês estarem bem ligados quando chegar a fala de vocês, para a gente não, para a gente não perder o time dos acontecimentos, Giovanna, a velha, a nova velha, né? Como disse o Marcela, o anjo não é mais o Alexandre, é o Cauã, tá aí também. Oi! São Lourenço é o Christian, já fica ligado, Christian, que o primeiro ato é a sua canção, né? O Christian tá aí? Ei, professor, deixa eu falar aqui para você, na hora de cantar eu posso, tipo, só ver dentro, não sei o que eu falo. Pode, pode, eu tava brincando com vocês, Clara, você teria que, não apenas que cantar, mas criar uma melodia, né, para esse, para esse primeiro ato, porque não, não ficou, né, como seria essa canção, nós não temos essa partitura, essa gravação. Então, eu tava brincando com vocês. E o São Sebastião, a Ravena também, está aí conosco, então, vamos lá. Eu posso só combinar uma coisa aqui com o Josemir, que ele vai ser o outro demônio, né? Pode sim. Josemir, você tá aí? Tô com certeza, para ser demônio comigo mesmo. Pois é, então, você vai ser um demônio fingindo bondade, daquele fingindo normalidade, ou daqueles bem exagerados, bem dramáticos? O mais, o mais mal possível. O Daniel já viu minha ensinação aqui. Você não vai disfarçar a sua maldade, não, você vai deixar ela aparente. Nem um pouco. Eu pensei em uma coisa mais dissimulada, mas tá, vamos ver se a gente consegue entrar numa sintonia. Deixa eu só fazer uma provocação, Daniel, tem um áudio de 11 horas, aí caso chegue às 11, você assume, né, o personagem, né? Ah, sim, com certeza, não sabia que você já estava. Eu também tenho, comprei 11 horas. Então, vamos nessa, mas acho que dá tempo. O que é que eu ia dizer mais? Ah, o pessoal está votando aí que quer que o Christian cante de todo jeito, então, tenta dar uma solfejada aí, Christian, dá uma, faz uma melodia aí de improviso, como você, como você quiser. Então, vamos lá, gente. O alto de São Lourenço, após o tema, após a cena do martírio de São Lourenço, Guaixará chama a Embirei e Saravaia para ajudarem a perverter a aldeia. São Lourenço a defende, São Sebastião prende os demônios. um anjo manda-os sufocarem, Décio e Valeriano. Quatro companheiros acorrem para auxiliar os demônios. Então, essa outra parte em que aparecem esses imperadores romanos, que é o terceiro ato, a gente não vai entrar aí, porque seria muito texto. E também é uma confusão com esse terceiro ato em que ele chama os demônios indígenas para se vingarem de imperadores romanos que torturaram São Lourenço. Então, olha aí que anacronismo e que coisa mais barroca e louca, né, gente? Então, vamos lá. Primeiro ato, Christian, é com você. Cena do Martírio de São Lourenço. Pode começar, professor? Por favor. Por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nesta praça morro assado com o fogo do meu amor. Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por fim, flagelado, eu por ti vivo e queimado, mil vezes morri de desejo, pois teu sangue é redentor, lavou minha culpa humana, arda, eu, pois, nesta chama com o fogo do teu amor, o fogo do forte amor. Ah, meu Deus, com que me amas, mas me consome que as chamas e bravas com seu calor, pois teu amor pelo meu traz prodígios com o sumo. que eu, que eu nas braças onde estou, morro de amor pelo teu. Segundo o ato, eram três diabos que querem destruir a aldeia com pecados, aos quais resistem São Lourenço, São Sebastião e o anjo da guarda, livrando a aldeia e prendendo os tentadores cujos nomes são Guaxará, que é o rei, Aimbirei, Saravaia, seus criados. Essa virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos folhidos, estragando a terra inteira? Só eu permaneço nessa aldeia como chefe guardião. Minha lei é a inspiração que lhe dou. Daqui vou longe visitar outro burrão. Quem é forte como eu, como eu conceituado, sou o diabo bem assado. A fama me precedeu. O achará sou chamado. Meu sistema é o bem viver. que não seja constrangido o prazer nem abolido. Quero as tapas acender. Calma aí. Com meu fogo preferido. Boa medida é beber, Cauim, até vomitar. Isso é jeito de gozar a vida e se recomenda a quem queira aproveitar. A moçada beberrona trago bem conceituada. Valente é quem se embriaga e todo Cauim entorna e a luta então se consagra. Que bom o costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir pernas empenado, fumar e curandear, andar de negro pintado, andar matando de fúria, amancebar-se, comer um ao outro e ainda ser espião, prender tatuia, desonessa, a honra perder. Para isso, com os índios convivi, venha os tais padres agora com regras de fora para que lá duvidem de mim, lei de Deus que não vigora. Pois aqui tem meu amor ajudante-mó, o diabo bem requeimado, meu bom colaborador, grande aiberê, perversor dos homens regimentado. Senta-se numa cadeira e vem uma velha chorar junto dele, e ele a ajuda como fazem os índios. Depois de chorar, achando-se enganada, diz a velha. Ô diabo mal cheiroso, teu mal cheiro me infartia. Se vivesse o meu esposo, meu pobre piracaê, isso agora eu lhe diria. Não prestas, és maldiado, que bebas não deixarei do caoim que eu mastiguei. Beberei tudo sozinha, até cair, beberei. A velha foge, chama a embeirê e diz. Ei, por onde andavas tu? Dormias no outro lugar? Fui as trevas vigiar, nas serras de norte e sul, nosso povo visitar. Ao me ver, regozijaram, bebemos todos os dias, adornaram, festejos, festejos, me abraçaram, me hospedaram, das leis de seus estrangeiros. Enfim, confraternizamos, ao ver seu comportamento, tranquilizei-me, oh potento, vícios de todos os ramos, tem seus corações por dentro. Por isso, no teu grande reboliço, eu confio que me baixe os novos que cativastes, os que corrompestes ao vício, diz os nomes que agregastes. gente de maracuta, euan, que nos, no que eu disse, acreditaram, os das ilhas nessas mãos deram alma e coração, mas os paraibiguaras. É certo que algum perdido, que os missionários levaram a manguear, me irritaram, raivo de ver os tupis que no meu laço escaparam. Depois dos muitos que nos ficaram, os padres sonsos quiseram com mentiras seduzir, não ver que os deixei seguir ao meu apelo atenderam. De que recursos usaste para que não nos fugissem? Trouxe os tapu e asustrastes das velhas que tu instruístes em manguear que isto bastes, que elas são de fato mais, fazem feitiços e mandigas e esta lei de Deus não vinga conosco que busca paz. no ensino de nossa língua e os tapu as purfogarem nem quiseram vir aqui de dança os enlouqueci para a passagem comprarem para o inferno que acendi. Já chega que tua fala me alegra, teu relatório me encanta. Usarei de igual destreza para arrastar outras presas nesta guerra pouco santa. O povo Tupinambá que em Paraguaçu morava e que de Deus se afastava deles hoje um só não há. Todos a nós se entregaram. Tomamos Mossul Piroca Piroca e Amoram livros de nosso caderno. Esses maus temininhos nosso trabalho destroem. Vem tentá-los que se moem a blasfemar contra nós que bebam roubem esfolem que provoquem muitas lutas muitos pecados cometam por outros lados se metam longe dessa aldeia a escuta de que as nossas leis prometam. É bem difícil tentá-los seu valente guardião minha medronta E quais são? É São Lourenço a guiá-los de Deus fiel capitão Qual São Lourenço o consumado nas chamas qual somos nós? Esse Fica descansado não sou assim tão covarde será logo afugetado Aqui está quem o queimou e ainda vivo cozeu Por isso o que era teu Ele agora libertou E na morte te venceu Há também o seu amigo Bastião de flechas crivado O que eu deixei transpassado? Não faças broma comigo que sou bem desaforado Ambos fugirão logo a que me virem chegar Olha que vais te enganar Tenho confiança te rogo que eu vou e vou inspirar Quem como eu nas terras existe que até Deus desafiou? Por isso Deus te expulsou e do inferno fogo triste para sempre te abrazou Eu lembro de outra batalha em que Guaxirá entrou Muito povo te apoiou e ainda que lhes dessas forças na fuga se desabandou Não eram muitos cristãos contudo nada ficou na força que te inspirou pois o velho Sebastião na força fogo ateou Por certo aqueles cristãos tão rebeldes não seriam mas esses que aqui estão desprezam a devoção e a Deus não reverenciam mas ver como em nossos laços caem logo esses malvados de nossos dons confiados as almas cederam um passo para andar do nosso lado Assim mesmo tentarei um dia obedecerão Ao sinal de minha mão os índios te entregarei e a força sucumbirão Preparemos a emboscada não te afobes nosso espia verá em cada morada que armas nos são preparadas na luta que se inicia Muito bem é escapar disso Saraiva meu vigia Saravaia meu vigia Sou o demônio da alegria e assumi tal compromisso vou longe nesta porfia Saraiva sua me chamo com que tarefa me aprazas Ouve as ordens do teu amo quero que espie as casas e voltes quando te chamem hoje vou deixar que leves os índios aprisionados irei onde me carregues e agradeço que me entregues em cargo tão desejado como Saravaia sou aos índios que me aliei enfim impressionarei e neste barco me vou de caiu me embriagarei anda logo vai ligeiro como um raio correrei sai o aixará passeia com a embire e diz demos um curto passeio quando volte o mensageiro a aldeia destroçarei volta Saravaia e a embire diz danado voltou voando demorou menos que um raio fostes mesmo Saravaia fui já estão comemorando os índios nossa vitória alegre-te transbordava o caiu o prazer regurgitava e a beber as engaçabas esgotam até o fim e era forte? forte estava e os rapazes beberrões que pervertem esta aldeia caíam de cara cheia velhos velhas mocentões que o caiu desnotear já basta já basta vamos mansinho tomá-los todos de assalto nosso fogo arda bem alto vem São Lourenço com dois companheiros diz Taimbire há um sujeito no caminho que me amassa que me ameaça de assalto Celara Lourenço queimado ele mesmo Sebastião e o outro dos três que são talvez seja o anjo mandando desta aldeia o guardião ai eles me esmagarão não posso sequer olhar não te entregues assim não ao ataque meu irmão teremos que amedrontá-los as flechas evitaremos fingiremos já atingidos olha se eles decididos a açoitar-nos que faremos penso que estamos perdidos São Lourenço fala a Guaxara quem é estou sou Guaxara embriagado sou voicininga jaguar antropófago agressor andirava a sua amada seu demônio malador é este aqui sou jibóia sou socó o grande é embereta moio sucuri gavião malhado sou tamando ar desgrenhado sou luminosos demônio dizei-me o que querias destar minha terra em que nos vemos amando os índios que queremos que obediência nos prestem portanto que lhe fazemos pois se as coisas são da gente ama-se sinceramente então Sebastião quem foi que insensatamente um dia ou ou presentemente os índios vós entregou-se o próprio Deus tão potente desse povo em santo ofício corpo e alma modelou Deus talvez remotamente pois é nada edificante a vida que resultou são pecadores perfeitos reperem o amor de Deus e orgulham-se dos defeitos aí é Cauim bebe bebem Cauim a seu jeito como os completos são Deus ao Cauim rende seu preito esse Cauim que é tolhe sua graça espiritual perdidos do bacanal seus espíritos se encolhem em nosso laço fatal não se esforçam por orar na luta do dia a dia isto é fraqueza de certo sua boca respira perto do pouco que Deus confia é verdade intimamente resmungam desafiando ao Deus que os está guiando dizem será realmente capaz de me ver passando para Saravaia serás tu um pobre rato ou és um gambá nojento ou és a noite de fato que as galinhas afuguentam e assustam os índios no mato no anseio de devorar as almas sequer dormir cálte fale eu por ti não vás me denominar para que não me mate aqui esconda-me antes dele eu por ti vigiarei cálte te atesguardarei a língua não te revele depois te libertarei se não me viu safarei ainda posso me esconder a noite ele não dormiu para os índios perturbar cuidado a gente tem lá em cima cuidado que lançarei o dardo em que eu florei ah eu não vi cuidado que lançarei o dardo em que eu florei deixa-o vem de adormecer a noite ele não dormiu para os índios perturbar isso não se há de negar açoita o guaixará e diz cala-te nem mais um pio que ele quer te devorar ai de mim por que me batiz assim pois estou bem escondida a embire com São Sebastião vamos deixa-nos a sóis e retira-vos de que avó que vamos deixa-nos a sóis e retira-vos que a nós meu povo espera afligido que povo que povo todos hoje é ótimo faz parte Daniel prepara para entrar viu que está chegando às onze todos os todos os que aqui habitam desde épocas mais antigas velhos moças raparigas submisso aos que lhes ditam nossas palavras antigas vou cortar todos os seus vícios em mim acreditarás tu não me convencerás tem bebida aos desperdícios caunim não lhes faltará de ebros dão-se ao malefício ferem-se brigam sei lá então Sebastião quem é ouvem do moro bixaba censuras em cada tábua diz o nausivar censura aos índios conversa vem logo o dono da farra convida a todos a festa velhos jovens moçocaras com moro bixaba testa os jovens que censuravam com moro bixaba dança e de comer não se cansam e no caoim se lavam e sobre as moças avançam Daniel assume beleza valeu pela participação Josemir por isso por isso auracajás vivem vocês frequentando e a todos aprisionando conosco vivem em paz pois se entregam aos desmandos uns aos outros se perventem convosco colaborando não sei vamos trabalhando e aos vícios bem se convertem a força do nosso mando e que eu te ajude a explicar as velhas como serpentes injuriam-se entre dentes maldizendo sem cessar as que mais calam o consenso pecam as inconsequentes com intrigas bem vestidas pretaram negras perigas para serem belas e ardentes no amor na cama e na vida e os rapazes cobiçosos perseguindo mulher e o cara escrava do gentil assim invadem fogós dos brancos o casario essa história não termina antes que desponte a lua e a tábua se contamina e nem sequer raciocinam que é o inferno que cultua mas existe a confissão bem remédio para a cura na comunhão se decoram da mais funda perdição a alma que o bem procura só depois de arrependidos os índios vão confessar dizendo quero criar o caminho dos remédios o padre os vai abençoar como se nenhum pecado tivessem fazem falsa confissão e se disfarçam dos vícios abençoados e assim viciados passam absorvidos dizem na hora da morte meus vícios renegarei e entregam-se a sua sorte ouviste os que enumerei opa os males são seu forte só com ódio procurais tanto assim prejudicá-los não vou eu abandoná-los e a Deus erguerei meus as para nu transe amparo tanto confiar em mim construindo esta capela plantando bem sobre ela não deixarei assim sucumbi sem mais aquela inútil desista disso com mais força que lhes dê com o vento num dois três daqui lhes darei sumiço deles nem sombra vereis é você ainda Camila não é não é o Aimberê não é você desculpa Aimberê vamos conservar a terra com chifres unhas tridentes e alegrar-se as nossas gentes aqui vou com minhas garras meus longos dedos meus dentes não julgueis todos os dementes por no fogo esta religião aqui estou com Sebastião e São Lourenço não tentem levá-los a danação pobres de vós que irritaste de tal forma bom Jesus juro que em nome da cruz ao fogo vós condenaste aos santos prendem os donos da luz os santos prendem os dois diabos basta não eu cinismo me agasta deixe as provas que soubejam de querer destruir a igreja não Sebastião Aimberê grita lamenta te arrasta te prende maldito seja preso os dois falam o anjo saravai que ficou escondido e tu que está escondido será caso um morcego sapo curul minguar ou filhote de gambá ou bruxas pedindo arrego sai daí seu fedorento abelha de asa de vento zorrilho maritaca seu lesma tamarutaca ai vida que me impressiona não vês que morro de sono quem és tu sou saravaia inimigo dos franceses teus títulos são só estes sou também mestre em tocaia porco entre todas as reses calma o meu não mudou ainda ah mudou por isso és sujo e elamês tudo com teu negro rabo veremos como pateias no fogo que a gente ateia não por todos os diabos eu te dou ovos de peixe farinha de mandioca desde que agora me deixas te dou dinheiro aos feixes não te entendo maçaroca as coisas que me promete sem troca de onde roubaste que morada assaltaste antes que aqui te escondeste muita coisa tu furtaste não somente o que falei da casa dos bons cristãos foi bem pouco que eu apanhei tenho que o trago nas mãos por muito que trabalhei que trabalhei aqueles outros tem mais para comprar cai um aos índios em boa paz dei o que tinha e demais pois pobre acabei assim vamos restituir tudo o que tiveres roubado não faça isto estou bêbado mais do que o demo rabudo da sogra do meu cunhado tem paciência me perdoa meu irmão estou doente das minhas almas presente farei a ti para que em boa hora as cucas lhe rebentes leva o nome destes monstros e famoso ficarás e onde lhes foco os te encontro fui pelo sertão adentro lancei as almas rapaz desse assunto pouco sei filhos de índios talvez na corda os enfileirei presos todos de uma vez passei noite sem dormir nos seus lares espretei fiz suas casas explodir suas mulheres lancei para que não possam fugir amarra o anjo e diz quantas maldades fizeste pois o fogo te espera verás o que tramaste nesta abrasada tapera em que pro fim de pilhas ai emberê oi vem logo dar minha mão este louco me vendeu a mim também me venceu flechado sebastião meu orgulho arrefeceu ai de mim guaixara dormes assim sem pensar em me salvar estás louco saravaia não vês lorenzo ensaia maneira de me queimar bem junto pois sois comparsas ardereis eternamente enquanto nós deogratias sob a luz da minha guarda viveremos santamente faz uma prática aos ouvintes alegrai-vos filhos meus na santa graça de deus pois que dos céus eu desci para junto a vós estar e sempre vos amparar dos mares que há por aqui iluminado esta aldeia junto de vós estarei por nada me afastarei pois a este me nomeia deus nosso senhor rei ele que a cada um de vós um ancho seu destinou que não vos deixa deixe mais sóis e ao mando de sua voz os demônios expulsou também São Lourenço Virtuoso servo de nosso senhor vos livra com muito amor terras e almas extremoso do demônio enganador também São Sebastião valente e santo soldado que aos tamanhos rebelados deu ou trola uma lição hoje está do vosso lado e mais Paranapucu Jacutinga Morói Sarigueira Guiriri Pindoba Pariguassu Curuça Miapei e Atapera do Pecado e Dijabé Biracica não existe e lado a lado As nações dos derrotados no fundo no rio ficam os franceses e seus amigos inutimente trouxeram armas por nós combateram Lourenço jamais vencido e São Sebastião flecheiro estes santos em verdade das almas se compadecem aparando-as des ou armas da caridade do vício que as envilhece quando o demônio ameaçar vossas almas vos vereis com que força antes é lá santos e índios sereis pessoas de um mesmo lar tentai velhos vícios estipar e as maldades da terra evitai bebida e guerra adultério repudiai tudo o que o instinto em serra amai vos criador cuja lei pura incenta São Lourenço representa engrandecer ao Senhor que de bens vos acrescenta este mesmo São Lourenço que aqui foi queimado vivo pelos maus feito cativo e ao martírio e ao martírio foi infenso sendo feliz rede vivo faze-vos amar por ele e amai-o quanto pudestes que em sua lei nada se perde e confiando mais nele mas o céu se vós concede vinde a direita celestial e Deus Pai ireis gozar junto aos que bem vão guardar no coração que é leal e aos pés de Deus repousar fala com os santos convidamos a cantar e se despede cantemos todos cantemos que foi derrotado o mal esta história celebremos nosso reino inauguremos nossa alegria campa os santos levam presos os diabos os quais na última repetição da cantiga choram vou tentar aqui fazer alegrem-se os nossos filhos por Deus os tem libertado guaxará seja queimado a engereba para resílio zaravaia condenada guaxará seja queimado a engereba para resílio zaravaia don denado alegrai-vos vivei bem vitoriosos do vício aceitai aceitai o sacrifício que ao amor de Deus convém dai fuga ao demor ninguém guaxará seja queimado a engereba para resílio zaravaia condenada linda linda não é linda só a engereba Bem, esse foi o primeiro e o segundo atos. O terceiro é bem longo e trata da questão que eu falei. O anjo vai usar os demônios indígenas para vingar-se dos imperadores romanos que queimaram São Lourenço. Então vejam que roteiro absurdo. Se você for pensar como que um anjo vai se utilizar dos demônios para fazer uma vingança.